Olá pessoal, eu sou o Evandro e eu gravei um conteúdo especialmente para você, para você se preparar para este concurso. Agora é importante eu saber se você gostou ou não, então clica no joinha aí, você clicar no joinha é muito importante para a gente. Escreva nos comentários, você fazendo os comentários, nós vamos estar sabendo o que você está achando. E outra coisa, a gente tem sempre conteúdos novos, inscreva-se no canal, inscrevendo no canal e clicando no sininho, você vai ser informado sobre as novas postagens no canal, vai estar sempre sabendo o que a gente está postando. E nós estamos postando bastante conteúdo. Não se esqueça de visitar o nosso site, emeconcursos.com, e se prepare conosco. Parágrafo 1º Para fins do CAPT, os órgãos do Poder Judiciário devem providenciar auxílio técnico presencial às pessoas com deficiência, o que comprovem idade igual ou superior a 60 anos. Então, auxílio técnico presencial, gente, auxílio técnico presencial é ter alguém com condição técnica de ajudar. Um auxílio técnico para ajudar presencialmente. As pessoas que têm deficiência ou que comprovem idade igual ou superior a 60 anos, que teoricamente seriam pessoas com mais dificuldade de usar os sistemas. Então, para essas pessoas, garantido, os órgãos deverão providenciar auxílio técnico presencial. Parágrafo 2º Os órgãos do Poder Judiciário poderão realizar convênio com a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, ou com associações representativas de advogados, bem como com órgãos públicos, para compartilhar responsabilidades na disponibilização de tais espaços, equipamentos e auxílio técnico presencial. Isso quer dizer o seguinte, que esses espaços para os usuários acessarem, esses equipamentos para os usuários acessarem, bem como as pessoas, o auxílio técnico presencial, não precisa ser necessariamente dentro dos tribunais. Podem ser usados espaços da OAB ou de órgãos públicos conveniados. Vamos falar agora dos atos processuais. Artigo 19. No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, farcião por meio eletrônico, nos termos da Lei nº 11.419. Então, tudo que for citação, intimação e notificação, inclusive da Fazenda Pública, deverá ser feito por meio eletrônico, ou seja, via PJE. Via sistema eletrônico, comunicação de sistemas. Parágrafo primeiro. As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais. Então, aquilo que for citado, o que for de citação, intimação, notificação e remessa que viabilizem o acesso à íntegra do processo serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais, tá? O fato de ser feito via sistema eletrônico não quer dizer que a pessoa não teve acesso, não. Vai ser considerado como vista pessoal do interessado. Parágrafo segundo. Quando, por motivo técnico, for inviável o uso do meio eletrônico para realização de citação, intimação ou notificação, ou nas hipóteses de urgência e determinação expressa do magistrado, esses atos processuais deverão ser praticados segundo as regras ordinárias, digitalizando-se e destruindo-se, posteriormente, o documento físico. Então, quando, por um motivo técnico qualquer, não for viável o uso do meio eletrônico, tá? Então, serão praticados, esses atos serão praticados segundo regras ordinárias, né? Ou seja, em papel. E depois será digitalizado e destruindo, posteriormente, o documento físico. Parágrafo terceiro. Os tribunais poderão publicar no Diário da Justiça Eletrônico as citações, intimações e notificações de processos em tramitação no PJR. Nos termos do artigo 4º e parágrafo da Lei nº 11.419. Artigo 20. No instrumento de notificação ou citação, constará a indicação da forma de acesso ao inteiro teor da petição inicial, bem como o endereço do sítio do Eletrônico PJR, nos termos do artigo 6º da Lei nº 11.419. Então, nos termos da notificação ou da citação, constará lá como fazer o acesso ao inteiro teor lá da petição inicial. Artigo 21. Para efeito de contagem do prazo de 10 dias corridos, que trata o artigo 5º, parágrafo 3º da Lei nº 11.419, no sistema PJR, sobre a contagem desse prazo. Bom, aqui eu vou mostrar o artigo 5º da Lei nº 11.419. Nós já vimos isso, nós temos um vídeo gravado da Lei nº 11.419, que fala lá, o artigo 5º das intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem, na forma do artigo 2º dessa lei, dispensando a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Aí tem lá os parágrafos, na primeira, segunda e terceiro. Isso aqui, gente, é só para lembrar. Para quem não lembrar, o que é o artigo 5º da Lei nº 11.419? Está aqui, ó. Então, aqui no parágrafo 3º fala que a consulta referida no parágrafo 1º e 2º desse artigo deverá ser feita em até 10 dias corridos, contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. Então, vamos só recapitular aqui, ó. Artigo 5º, isso da Lei nº 11.419. As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do artigo 2º dessa lei, dispensando publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Parágrafo 1º, considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da informação. Então, no dia em que ele fizer a consulta, ela é considerar como sendo a intimação feita, né? Certificantes nos autos, a sua realização. Vai ficar registrado nos autos que foi feita aquela consulta naquele dia. Na hipótese do parágrafo 1º desse artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. Consultou num domingo? No primeiro dia útil seguinte. Ah, então o primeiro dia útil é segunda-feira. Ah, não, segunda-feira é feriado. Então, na terça-feira é o primeiro dia útil. Parágrafo 3º. A consulta referida nos parágrafos 1º e 2º desse artigo deverá ser feita em até 10 dias corridos, contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. Então, gente, olha só. Considera no dia que fez. Ok. Considera no dia que fez. Mas se a pessoa não fez no prazo que ele tinha de 10 dias? Então, no final do prazo é considerado automaticamente realizada, mesmo que a pessoa não consultou. Dá-se como consultada. Na data do término desse prazo. Bom, então isso está lá na Lei nº 11.419, no artigo 5º. Aí nós vamos voltar lá para o artigo 21 da resolução. Lá fala o seguinte, só relembrando. Para efeito de contagem no prazo de 10 dias corridos, que trata o artigo 5º, para o 3º da Lei nº 11.419, que nós acabamos de ver, né? Acabamos de relembrar. Para efeito dessa lei, tá? Para efeito desse contagem de prazo. O dia inicial da contagem é o dia seguinte ao dar disponibilização do ato de comunicação no sistema, tá? Independentemente de esse dia ser ou não de expediente no órgão comunicante. Então, disponibilizou o ato de comunicação no sistema, começa a contar no dia seguinte, que é dia corrido, né? Então começa a contar no dia seguinte. Independente se é ou não dia de expediente. A disponibilizou na sexta-feira, às 5 horas da tarde. Não tem problema. Começa a contar no dia seguinte, que é sábado. O dia da consumação da intimação ou comunicação é o décimo dia a partir do dia inicial, caso seja de expediente judiciário, tá? Ou o primeiro dia útil seguinte, conforme previsto no artigo 5º, parágrafo 2º. Então, se disponibilizou a comunicação, a intimação ou a comunicação, começa a contar no dia seguinte. Independente se é dia útil ou não. Conta corrido, tá? O último dia de contagem lá. O último dia de contagem. Então, o décimo dia a partir do dia inicial. Então, são 10 dias. Então, décimo dia a partir do dia inicial. Se esse dia for de expediente, ótimo, é esse dia. E se não for um dia de expediente judiciário? Então, passa essa contagem para o primeiro dia útil seguinte. Parágrafo único. A intercorrência de feriado, interrupção de expediente ou suspensão de prazo entre o dia inicial e o dia final do prazo para a conclusão da comunicação, não terá nenhum efeito sobre a contagem, exceto a hipótese do inciso 2. que é a questão do dia útil, né? Artigo 22. A distribuição da petição inicial e a juntada da resposta dos recursos e das petições, em geral, todos em formato digital, nos autos de processo eletrônico, serão feitas diretamente por aquele que tem a capacidade postulatória, né? Sem necessidade da intervenção da Secretaria Judicial, situada em que a autuação ocorrerá de forma automática, mediante recibo eletrônico de protocolo, disponível permanentemente para a guarda do peticionante. Então, a distribuição da petição inicial e a juntada da resposta dos recursos e das petições, em formato digital, né? Nos autos do processo, serão feitas diretamente por aquele que tem a capacidade postulatória, aquele que pode entrar no sistema e fazer a ação no sistema, né? Sem ter que ir na Secretaria Judicial para fazer isso aí, tá? E a autuação ocorrerá de forma automática. O próprio sistema PJF vai fazer a autuação. E vai gerar um recibo, não, um recibo eletrônico de protocolo, que vai ficar disponível para a pessoa que fez a ação. Parágrafo 1º. No caso de petição inicial, o sistema fornecerá, imediatamente após o envio, juntamente com a comprovação de recebimento, informações sobre o número atribuído ao processo, o órgão julgador para o qual foi distribuída a ação, e se for o caso, a data da audiência inicial, designada automaticamente. Seu local e horário de realização, dos quais será o autor imediatamente intimado. Então, no caso da petição inicial, entrou com a petição inicial, o sistema PJF fornece, imediatamente após esse envio, comprovação de recebimento, quer dizer, que recebeu aquela petição inicial, informações sobre o número do processo que ele gerou, que processo vai ser aquele, para qual órgão ele distribuiu a ação, e se for o caso, já a data da audiência inicial, tá? Designada automaticamente. Vai informar, inclusive, onde e o local de realização. dos quais o autor será o autor imediatamente intimado.